Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Todo mundo fala isso né, mas eu não gosto de falar isso não. Eu vou tirar a minha máscara, não vou tirar a máscara porque eu estou na rua. Mas é o seguinte, eu quero falar um negócio para vocês, que outro dia eu fui nas lojas pernambucanas. É, eu fui nas pernambucanas e aconteceram duas coisas que eu não gostei. E eu não acho que em pleno uma pandemia isso era para ser uma coisa, assim, normal. Que a loja poderia deixar isso acontecer. Eu vou falar para você essas duas coisas, mas eu acho que está meio escuro aqui né. Eu vou acender a luz e já a gente conversa. Ok, ok, ok. Então, cheguei aqui onde eu tinha que chegar. Já acendi a luz, já posso tirar a máscara porque eu estou sozinho nesse ambiente maravilhoso. Aqui é a Rádio 87 FM. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu cheguei nas pernambucanas e duas coisas que aconteceram lá não me agradaram. E eu acredito que não agradava, que não agrada muita gente devido a esse tempo pandêmico. Eu não sei se tem essa palavra, esse tempo pandêmico que nós vivíamos. Eu preciso ir no banheiro, mas depois eu vou. Primeiro eu vou falar para vocês duas das coisas que aconteceram, tá. Eu cheguei lá e eu fui pagar uma conta, né. E eu queria usar a maquininha de... a máquina. Que você coloca lá, você digita o CPF da pessoa, vem a fatura, vem o valor, você coloca, digita e vai embora. E não precisa ficar na FIVA. Fui procurar a máquina. No piso térreo tinha uma máquina. Estava coisada. Eu vou deixar a foto dela aí para vocês. A máquina do piso térreo. Olha o que está escrito na máquina. Viram aí, né, o que está escrito na máquina? Agora eu vou deixar para vocês... Vou mostrar para vocês, acho que duas ou três que tem no piso primeiro, no primeiro andar. Também nesse esquema aí. Dá uma olhada. Vocês viram, né? Então, a primeira coisa é essa. Por quê? Você chega lá, se tiver uma fila, a fila é curta, porque essa daí é uma coisa rápida. Você chega, põe seu cartão, digita o CPF da pessoa, vê a fatura, vê o valor, paga, já imprime, sai o papel, você põe a 100 e vai embora. O quê? Cinco minutos e olha lá ainda. Vai depender da máquina o tempo dela processar, né. Mas, 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 mas... Essa de baixo estava embaçada, estava coisada. As duas ou três de cima, vocês viram na foto, eu não lembro agora quantas que eram. Estava também embaçada. E nós tivemos que ir para onde? Para onde? Para a fila! Então, negado, é o seguinte, o... Depois, né, eu tive que sair para a fila. Aí eu fui na fila, lá em cima, no andar de cima, e a fila estava grande. Só que com esse negócio da pandemia, eles aumentaram o espaço para a fila. Então, tipo assim, se pegar o zigue-zague que tem lá e esticar ele, ele fica com, sei lá, uns 10 metros, sei lá, mais ou menos, por aí. Tinha, acho que umas 15 pessoas em 2 metros e pouquinho. Para ajudar, não é discriminando, não é nada, mas tinha uma senhorinha robusta atrás de mim, fungando no meu congote. Eu não aguento esses negócios. Eu tenho uns desenhos no chão, as bolinhas, mas as pessoas não ficam nas bolinhas. A pessoa fica, tipo, entre duas bolinhas. Tinha, sei lá, vamos dizer, 5 pessoas em cada bolinha. Não, tinha uma bolinha e... Para chegar na outra bolinha, tinha umas 5 pessoas. Então, não é. Então, de uma bolinha para a outra, era para ter uma em uma bolinha e outra na outra bolinha. Mas eles não respeitam o espaço. E era essa a reclamação que eu tinha para fazer com a loja das pernambucanas. Porque eles não respeitam a gente. Aí tá bom, cheguei no caixa, falei para a menina, falei, ó... Tem um desenho no chão lá, mas ninguém fica no chão, né? Ninguém fica no desenho. Aí eu falei, o pessoal não respeita. Não interessa, não vai respeitar mesmo. Você tem que chegar lá e falar para a pessoa que é para ficar em cima da marcação. É para ficar naquele lugar que... É, acho que é um metro, um metro e meio, dois metros. É um negocinho, tem que ficar longe. E a mulher estava afungando o meu congote. Aí eu olhava para ela assim, para trás. Olhava no pé dela, ela olhava no chão e... Aí eu andava, ela animinha. E eu falei, ai meu Deus, eu não aguento. Então, gente, tem que reclamar. Eu reclamei, mas não adiantou. Mas se eu voltar lá, eu vou reclamar de novo. Eu fui lá, tirei as fotos das máquinas. Que é para deixar lá para a gente pagar. Não deixa a máquina habilitada para a gente pagar. Sem ficar na fila, entupetado de gente. Embaçado, bagarai. E não dá certo esse negócio aí. A próxima vez que eu for lá, eu vou fazer um... Eu não gosto, eu não sou de fazer barraco. Ninguém gosta de barraco. Mas eu vou ter que fazer um barraquinho lá. Vou ter que fazer um barulho, eu vou ter que coisar. Vocês viram as fotos das máquinas aí, né? Então, está desse jeito. A próxima vez que eu for lá, eu vou tirar uma foto da fila. Vocês vão ver como é que é. E depois eu vou tirar uma foto do chão, do desenho do chão. No pernambucano, é só... Você agiliza o bagulho para nós aí. Senão, eu não vou comprar mais aí, hein? Ok? Deixa o like, deixa o comentário. E é isso aí. Fui. Fui.